Fala aí, papangu! Tudo suave, irmão? Ou, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E no vídeo de hoje, cara, eu vou trazer mais um episódio da série Sniper E, moleque, já dá um look com a arma que eu tô trazendo, cara Não, e o melhor de tudo, velho Na minha conta, eu acho que vocês perceberam aí O último episódio da série Gameplay Eu já trouxe na minha conta, que foi com a M4A1 Iris pente dupla E, cara, eu anuncio a vocês que esse Sniper eu vou fazer na minha conta também E sim, cara, eu ganhei a SR25, a Iris Mira Alternativa, mano Vocês já viram aí no começo, cara Ganhei, eu não sei quantas caixas foi vindo por aí, cara Que eu rodei muitas caixas, tá ligado? É, tipo, até ficou caixa sobrando lá Mas, enfim, cara, ganhei, fiquei muito feliz, gritei muito Eu acho que vocês viram na minha reação, não sei o que eu tô falando Mas, enfim, vamos aí pra mais um episódio de Sniper dela Como eu ganhei ela, tá ligado? Eu falei, não, mano, eu vou ter que trazer o Sniper dessa arma pra vocês aí Já tô trazendo a gameplay de fundo aí, jogando o mapa Grécia Doze minutos, tá ligado? Só de Sniper Deu pra fazer um fragzinho bom, tá ligado? Não é dos melhores, mas, mano, deu pra fazer Mesmo errando uns tiros, porque, cara, a Sniper já nem é pra vocês A Sniper não é das melhores, tá ligado? Mas, cara, não é também a pior, velho Eu vou explicar tudo nesse Sniper Rapaziada, essa arma você pode adquirir ela no mercado negro de ZP aí na caixa Iris 2 Essa caixa Iris 2 aí custa 1.200 de ZP e não é sazonal Ou seja, tá lá o tempo do mundo todinho pra você pegar ela E, velho, além dessa arma, você ainda pode adquirir outras Você pode ganhar outras três armas São quatro armas ao total, tá ligado? Então é muita chance pra você ganhar, velho Assim como eu adiantei aqui pra vocês no começo do vídeo Ela não é, tá ligado? A melhor, mano, a Sniper cabulosa, a melhor Sniper do jogo Não, não é, cara Agora, ela também não é a pior Eu, quando ganhei ela, eu fiquei muito feliz pelo fato de Eu acho que a coisa que mais chama a atenção nela É o fato dela ter essa mira alternativa, tá ligado? É a primeira Sniper que tem esse estilo de mira Tipo, pra vocês que não sabem, ela tem dois estilos de mira A primeira que é uma mira normal de um Sniper E a segunda mira, tá ligado? Que é como se fosse, tipo, você... É como se fosse a mira de um rifle É só uma bolinha de longe Eu acho que na gameplay eu vou colocar isso Vocês vão ver aí como é Vocês vão ter uma noção mais ou menos E, cara, quando eu ganhei essa arma Eu fiquei muito feliz por conta disso Porque eu ia ter um Sniper meio que diferente na minha conta Mas eu já sabia que ela não seria tão boa Tinha muita gente falando que ela não matava com um tiro, tá ligado? E, cara, ela mata com um tiro acima da cintura Tirando os braços Eu fiz os testes, tá ligado? Agora, velho, tipo assim Quando eu atirava de muito longe em uma pessoa Ela chega a atirar 99 por aí, tá ligado? Ela não mata com um tiro Mesmo se for acima da cintura Ela tira 99 Mas isso é soco com uma distância muito grande Rapaziada, sobre a velocidade dela, cara Eu não tenho muito nem o que falar Ela é uma arma muito rápida Mas também, cara, ela vem 18 balas aí no pente, tá ligado? Então é relativo Ela tem que atirar rápido Na gameplay, eu acho que vocês estão vendo que estou com 22 balas Mas é por conta das vibras que aumentam a quantidade de balas Mas o normal dela é vir 18 balas, tá ligado? E, mano, vocês podem ver que na gameplay aí Eu estou jogando com a técnica de fazer o switch Com o chute da vibras, tá ligado? Eu não troco no fazendo o QQ, o famoso QQ aí Eu troco fazendo o chute da vibras E, velho, eu estava percebendo depois A velocidade dela Tipo, se você colocar a mira e começar a atirar Para quem não sabe Se você botar a mira dela e segurar o dedo Ela atira como se fosse um rifle normal, tá ligado? É tu, 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 atirando Ela não para de atirar Não sei, não tem que ficar apertando E, cara, ela é muito rápida Então, ela consegue ser tão rápida Que é relativo ao chute da vibras, tá ligado? Que é muito rápido Então, mano, eu não sei se for Para você jogar com ela Eu não sei se fala a pena você ficar chutando Que nem eu estava chutando aí na gameplay Eu acho que foi por isso que eu sofri um pouco Eu acho que vale mais a pena você Tipo, botar a mira e ficar mirando no cara, tá ligado? Mirando e atirando Vale mais a pena Porque, mano, ela é muito rápida Cara, outra coisa que eu percebi Foi na mira dela Na segunda mira Quando você bota a segunda mira dela Você consegue, cara, muito bem Tipo, andar e atirar E o tiro não espalha, tá ligado? Vai bem na retícula da mira Você consegue acertar seu inimigo facilmente Então, cara, isso é o bom Porque você bota a mira, sai andando E o tiro vai perfeitamente na retícula da mira Não vai espalhar Levando em consideração agora Os pontos negativos dessa arma, cara Uma coisa que eu percebi Que eu não gostei nela É porque, tipo Se você colocar a mira E descer o dedo do mouse Descer que eu digo o dedo do mouse É ficar atirando, tá ligado? E você ficar atirando Ela sobe muito, tá ligado? A mira, ela começa a pular, cara E depois de um tempo Depois de, sei lá, 3, 4 tiros Ela não está pegando mais no retículo da mira, tá ligado? Já começa a espalhar demais o tiro Outra coisa aí É pelo fato de ela não tirar Pelo menos 100 nos braços, tá ligado? Ela, infelizmente, tira aí 100 Só no estômago No peito e na cabeça Então, véi Se você atirar no braço Você não vai conseguir matar a sua oponente Rapaziada De considerações finais aqui, véi Eu digo que essa arma é uma arma intermediária Tá ligado? O que chama mais atenção nela É o fato dessa segunda mira É o que mais atrai a galera aí Eu acho que é essa segunda mira Que é a primeira sniper que aparece assim, tá ligado? Então, muita gente quer rodar Quer tentar pegar Mas, véi Já adiantando o modo de jogo aqui pra vocês Se vocês ganharem ela Ou pretendem ganhar Enquanto vocês forem jogar com ela Mano Evita cada um por si, tá ligado? Joga mais aí um navio Um Egito Porque dá pra você ficar mirado Mas, rapaziada Foi esse aí o vídeo, mano Sniper Da nova sniper Que chegou aí no nosso CF Mano Se você gostou Deixa aquele joinha maroto aí Que é pra nos ajudar, véi O canal do momento tá top Faz um favor, cara Se tu tem um amiguinho Que quer rodar nela Ou tem ela Faz assim, ó Ó esse nube jogando aí, mano Com esse sniper aqui, ó Marca ele lá Pra ele saber mais, tá ligado? Sobre a sniper Eu vou agradecer muito, beleza? Não se esquece de curtir Minha página do Facebook Tá aí na descrição Cara, o canal do momento lá Tá rolando uns videozinhos Que eu posto rápido Muito zueiro, cara Vale a pena tu curtir Minha página e ficar por dentro Beleza? Curta na minha página Me segue no Twitter E é nóis, rapaziada Falou, fui E muito obrigado Fui E é nóis E é nóis X E é nóis E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri